Toledo. Caramba, negão. Acho que eu fiquei pra trás aqui agora. Cortar a piscina na proa. Quem é dele, por quatro? Quase uma sequência de três que já devia ir respirando. Bastardo. Ó, mais um aí, ó. Eita, ferra, mais um aí. Ah. Caramba. Está igual a piscina lá. Olha lá. Caramba, negão. Vai alagar tudo ali, ó. Obrigado.